Parabéns pra você, nessa mata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa mata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É o defeito, é o defeito, é o executivo É a hora, é a hora, é a hora, é a hora A, si, para, 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 para Agora, agora Agora é sua vez, Magali. Vamos lá, mais uma vez. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Zé Ramalho, sem títulos. Deixe dessa cêndula, espalhe-nos as soluções. Deixe dessa cêndula, espalhe-nos, 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 espalhe-nos.